O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, não há Deus como nosso Deus, todos os outros deuses são obras de mãos de homens, tem boca mas não fala, tem olhos mas não vêem, tem ouvidos mas não ouvem, nem som algum sai da sua garganta, mas que bom que nós servemos a um Deus vivo, Ele nos ouve, Ele nos vê, Ele responde as nossas orações, toca aí pra gente filho, baterista, tecladista, faz um som aí, pode ficar tranquilo que não vou cantar não, tá? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 19, Quem achou diga bem? As parteiras disseram a faraó, é que as hebreias não são como as egípcias, elas são vivas, são fortes, elas se antecipam ao trabalho das parteiras, antes que a gente chegue, elas já deram a luz, as parteiras disseram a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e fortes, elas se antecipam às parteiras, antes que a gente chegue, elas já têm dado a luz. Fala conosco nessa tarde, Espírito Santo, de um jeito que só o Senhor sabe falar, todas as vezes que o Senhor quer nos convidar a um novo tempo, o Senhor primeiro nos dá as triatrizes necessárias, para que a gente entre nesse tempo, eu quero te pedir Senhor, eu estou diante de mulheres fortes, diante de mulheres que o Senhor escolheu, mas que estão sendo preparadas para viver novos desafios, eu não sei como será, eu não sei de que maneira será, mas o Senhor sabe, eu sei que 2020 é um ano de projetos novos para este povo, o teu Espírito se comunica com o meu e me diz isso, este é um ano de projetos maiores, elas não têm noção de como será, mas o Senhor já determinou que assim será, fala conosco hoje aqui Senhor, abra a tua boca, porque quando tu falas a terra se cala, quando tu falas os nossos medos vão embora, nós queremos te ouvir, hoje tudo que nós queremos é ouvir tua voz, se um pedido eu puder te fazer, ele será, fala conosco Senhor, responde os questionamentos da nossa alma, de um jeito que só tu sabes, usa o vaso, é de barro, é pequeno Senhor, mas é teu, esse vaso tem domo, fala com o povo porque o povo também é teu, fique à vontade no ambiente, desde a hora que nós pisamos aqui, desde a hora que as tuas filhas pisaram aqui, este lugar deixou de ser uma quadra Senhor, e passou até o endereço do céu, nós não estamos mais numa escola, nós estamos no endereço do céu, eu sei que há anjos liberados sobre este lugar, anjos ministradores, que carregam cura, que carregam renovo, que carregam esperança, oh e eu sei que tu vai nos visitar hoje aqui, abra a porta da revelação sobre este lugar, abra Senhor, mostra-nos o outro lado da cortina hoje, oh Espírito Santo, há algo para que tu desenrole no nosso meio, e nós estamos desejosos por isso, fala conosco Senhor, esta é a tua palavra, ela é a resposta para quem precisa, ela é a cura para quem precisa, ela é a mudança de rumo para quem precisa, mostra-nos Senhor a direção, fala conosco, é o meu pedido a ti nessa tarde, no teu nome mesmo que oramos Jesus, amém, e amém, senta dando glória Jesus, pega na mão dessa mulher que está do seu lado e diga para ela, você está sendo convidada por Deus, para gerar projetos, para gerar projetos, que são maiores do que você, para sonhar sonhos, que são maiores do que você, agora olha nos olhos dela e diga para ela, Deus não errou de endereço, quando escolheu você, a única coisa, que Ele te pede hoje, é confia mais na minha palavra, acredita mais nos meus projetos, Deus, porque eu sei quem escolho, porque escolho, aonde escolho, e aquilo que você não puder fazer, as minhas mãos farão por você, aonde você não conseguir chegar, eu mesmo te levarei, tu não precisa ter medo, só precisa lembrar qual é o Deus que você serve, Deus te sentou nessa cadeira hoje, só para te falar, eu mesmo tenho te convidado a um novo caminho, capítulo 1 do livro do Êxodo, está nos contando a peregrinação de Israel na terra do Egito, e eu já falei muitas vezes sobre esse trajeto, mas hoje de uma maneira diferente, o Espírito Santo me convida a falar, não sobre os desafios de todo o povo, mas os principais desafios, os desafios de quem vai gerar, porque se tem uma nação, presa na terra do Egito, e agora o tempo passa, eles não entraram lá como escravos, entraram na época que José era governador do Egito, e eles entram como família de José, recebem um dos melhores lugares para plantar, colher, viver, afinal de contas foi através da vida de José, que Deus deu o livramento ao Egito, da fome que veio sobre toda a terra, o Egito era o único lugar que tinha alimento, os outros povos não tinham, e através do Egito, os outros povos eram alimentados, nesse contexto, a família de José vem para o Egito, e lá eles fazem morada, só que o tempo passa, morre José, morre o faraó da época de José, morre o pessoal que conhecia a história de José, eu queria pedir que você ficasse atento, se levanta um novo faraó, que não conhece, não sabe quem é aquele povo, não sabe de onde eles vieram, não sabe o que é que eles fazem, não sabem de nada, ao contrário, a única coisa, é que percebe que aquele povo cresce muito, ou seja, as hebreias geram com mais facilidade, com mais rapidez, do que os outros povos, a capacidade de gerar, é o que caracteriza o crescimento desse povo, mulheres que geram com mais facilidade, enquanto tem gente gerando um, tem uma que está gerando dez, são mais fortes, quando o faraó percebe essa capacidade de gerar na vida delas, ele diz, a gente tem que acabar com o crescimento desse povo, porque toda pessoa que Deus escolheu, e deu habilidade para gerar projetos, essa pessoa vai ser perseguida, se prepare, se há sobre ti a unção de gerar, se Deus desenha ou entrega a você sonhos que não entrega a outros, projetos que não entrega a outros, unção que não deu a outros, se prepare, porque você vai ser perseguido, e não tem como fugir dessa regra, você vai em um momento se perguntar porquê, você vai se questionar o que está acontecendo, você vai achar que Deus te esqueceu, você vai achar que Ele te abandonou, porque o cenário vai todo virar contra você, mas o que eu vim te dizer é que as perseguições não conseguem apagar a capacidade que Deus te deu de gerar, pega na mão de quem está do teu lado com uma cara de profeta, eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, franja um pouco a testa, fecha um pouquinho o olho, na medida, e não olha devagar não, olha rápido para dar um susto mesmo, igual o profeta, olha nos olhos dessa irmã que está do seu lado e fala para ela, não adianta, o inferno tem raiva de você, porque mesmo diante de todos os ataques, todos os levantes, todas as perseguições, ele não consegue matar a unção que Deus liberou sobre a tua vida, você vai gerar projetos maiores do que você, você vai sonhar sonhos maiores do que você, não adianta, as perseguições não vão te parar, não vão te parar, estou sentindo graça de Deus aqui, tu está querendo fugir, está querendo se esconder, mas Deus se sentou nessa cadeira para te falar, não adianta, essa unção que eu liberei sobre a tua vida, ela te coloca em evidência, mesmo que você não queira, Oh meu Deus, porquê que eu sou o assunto na mesa, porquê que eu sou o assunto no WhatsApp, a unção que Deus liberou sobre a tua vida, te coloca em evidência, mesmo que você não queira, Oh! Aleluia! Oh! Aleluia! O faraó acha que perseguindo, elas não vão gerar mais, mas ao contrário, a força que está em você não é de fora, ela não depende de fatores externos para existir, ela está entranhada na tua alma, se alguém olhar para trás da tua trajetória e contar a tua história, pensa comigo, olha há cinco anos atrás, há dez anos atrás, como é que tu venceu aquelas guerras, é inexplicável a trajetória que você trilhou até hoje, caindo, levantando, machucando, ferindo, sangrando, chorando, a força continua aí dentro, e é por isso que você está aqui hoje, porque Deus veio te falar, tu ainda vai gerar muitos projetos, Oh! Aleluia! Se tu pudesse ver como o reino espiritual trabalha, para que coisas que Deus determinou sobre você não aconteça, para que sonhos que Deus escreveu acerca da tua vida não se cumpram, Oh! Se tu pudesse ver, mas enquanto o reino das trevas trabalha contra, O reino dos céus se levanta a teu favor, O faraó deu uma ordem às parteiras, Corre perto delas, Quando elas estiverem prontas para dar a luz, mata o projeto que estiver nascendo, Ele estava acostumado com as egípcias, que dependiam de parteiras para gerar, O problema é que o faraó não sabe, que essa gente que Deus escolheu, não é igual os outros são, Tem alguém falando, se a parteira não te ajudar, você não gera, Vou proibir as ajudas de chegarem, para você não conseguir fazer acontecer, Vou falar mal de você para fulano, e aí não vai abrir a porta e você não entra, Só que quando as parteiras chegavam lá, Aleluia! As hebreias não dependiam da mão delas, Calamante! Tu não depende da mão do homem, Tu não depende da ajuda da terra, Deus está dizendo, Eu sou força da tua história, Pega na mão de alguém como profeta, Chacoalhe a mão dele e fala para ela, Levanta essa cabeça, O teu Deus é o teu sustento, Ele é tua provisão, Ele é torre forte, Ele é abrigo, Ele é contigo, Oh! 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 Oh mistério! que presença é essa sobre nós é o mistério de Deus agora eu entendo no versículo que eu li pela manhã porque o Espírito Santo gritou no meu ouvido, alguém está achando não tem pai, é órfão não tem mãe, não tem família aí o salmista diz, pai de órfãos é ele, marido de viúvas é o Senhor aleluia pega na mão dessa mulher, olha nos olhos dela e fala para ela, o que ainda te falta para acreditar que o que está sendo gerado dentro de você não depende que alguém acredite ah, mas fulano não acredita, só eu que estou vendo só eu que estou acreditando Deus está dizendo, tu não depende da ajuda da terra eu serei contigo eu serei abrigo eu serei escape abrigo at area O que é isso? O problema faraó é que as egípcias são mais fortes do que as hebreias As hebreias são mais fortes do que as egípcias Elas não são iguais a nós Tem um negócio nelas que não é igual ao nosso Tem uma força nelas que não é igual ao nosso Elas não precisam das nossas mãos para gerar Elas geram sem que a gente ajude Olha a interrogação no inferno Olha a interrogação no rosto de parentes Olha a interrogação na igreja onde você faz parte O que é que essa mulher tem? Teus filhos se perguntam O que é que mamãe tem? Não sei, ela tem uma força Ela é a muralha da casa Pode chorar porque Deus está te respondendo hoje Tu sabe que esse equilíbrio não é de você Tu sabe que essa resistência não é de você Porque por vezes os ataques lá desestabilizam a todos Mas parece que você é uma rocha indesistível Deus está dizendo Eu tenho sido força E equilíbrio na tua vida Meu Deus Porque quando Ele olha para você Ele vê em você Projetos que só Ele poderia entregar a alguém Então existem coisas E Deus autoriza É para que o testemunho seja falado Alguém dizer Elas não precisam da nossa mão Com elas não funcionam igual acontece com a gente Deus deixa a ajuda não chegar Quem faz isso é Deus Deus deixa alguém fingir que não foi uma mensagem Deus deixa alguém não aparecer no dia que era para ir E você desapontada diz Eu estou sozinha Deus diz Não, amanhã o testemunho vai ser Ela não precisa da nossa mão Na vida dela o negócio acontece de maneira diferente Só que este é o povo Que Deus está preparando É o seu povo Porque da barriga de uma mulher Vai nascer um homem ali E através dele Toda a nação de Israel será liberta Qual é o sinal de força? Os homens Tanto que mulheres e crianças não eram contadas O homem era sinal de força Mas o ventre Que Deus está olhando A pessoa que Deus está olhando E está dizendo Vai ter uma surpresa chegando aí Parece que eu lembro de Deus lá no jardim do Éden Dizendo para a serpente Eu estou botando inimizade entre você e a mulher O que Deus falou? Eu estou colocando o que? Então quem foi que disse que a gente é inimiga do diabo? Deus Deus não falou que o homem é inimigo Deus falou Eu estou botando inimizade entre você e ela Por isso que o diabo odeia as mulheres Ele sabe que mulher tem uma percepção que o homem não tem Enxerga as coisas de um jeito diferente O jeito do filho falar Tu já entende Está acontecendo alguma coisa O jeito do marido olhar Você diz Aconteceu alguma coisa Aí o diabo que acha que vai ficar escondido Quando te olha Diz Eu tenho que parar ela Porque ela é minha inimiga Mas não adianta Deus disse Tu pode odiar ela Mas na semente dela Vai nascer um Que vai pisar a tua cabeça Pega na mão dessa mulher que está do seu lado E diga para ela Deus te escolheu Para gerar projetos Que vão acabar com o inferno Deus te escolheu Para gerar projetos Que vão surpreender A nação brasileira Os povos da terra Por isso que você sente o nível do ataque Por isso que tem dias Que parece que você dorme Quando acorda Parece que não dormiu nada Ah se tu soubesse o nível da guerra Ele diz Eu preciso matar ela dormindo Porque se ela morre A família acaba Meu Deus Ah mas se tu pudesse ver Este anjo Que guerreia por ti Ele caminha contigo De dia Ele caminha contigo De tarde Anda contigo De noite Quando tu deita a cabeça No travesseiro Ele diz Dorme tranquila Porque eu sou Guarda fiel E não vou Meu Deus O que é que eu te chamei hoje Eliana Para ler O versículo que eu chamei hoje Para você ler Porque Deus de livramentos de morte É Ele Quando a menina fazia Minha unha Eu abri o telefone E o Senhor falou comigo Um salmo E eu comecei a ler E Ele disse Eu sou pai de órfãos E marido de viúvas E no final Ele estava dizendo Eu sou o Senhor Deus que dá livramento de morte Eu não sei para quem é Mas tu vai pegar na mão dessa mulher E vai dizer para ela Não adianta Ele te guarda Ele é livramento no teu corpo Ele passa no teu sangue Ele visita a tua pressão arterial Ele passa nas tuas células E Ele está dizendo Eu cuido de ti Para que tu cuide daquela casa Para que tu seja escudo lá dentro Eu te coloquei lá dentro Porque sei que você é de pé O inferno está proibido de entrar É por isso que Ele quer calar tua voz Porque se Ele cala você Ele cala aquele filho Sabe qual é o problema Faraó É que elas não são como nós Pensa no ódio que faraó sente Porque tudo que o diabo queria Era que você fosse mais uma Como muitas são Que não receberam e que não vivem o que você vive Quando Ele ouve A notícia sobre você Dizendo O projeto que a gente estabeleceu Deu errado O ataque para matar ela não funcionou O projeto para acabar com a casa não deu certo Mais ódio ainda Ele sente E Ele diz Eu quero que soldados Procurem na casa das hebreias Moços Meninos que nascerem Porque tu vai matar Eu quero que afoguem no livro Porque eu quero que todo mundo veja que vai morrer Só que nesse contexto Uma mulher Pega na mão dessa mulher Olha nos olhos dela E diga pra ela Uma mulher Foi a pessoa que Deus escolheu Pra dar origem a um projeto Que ia salvar uma nação inteira Olha nos olhos dela E diga pra ela Você não tem noção Do potencial Que é gerado dentro de você Fala Você não tem noção Do potencial Que é gerado dentro de você Você acha que é mais uma oração? Você acha que é mais um joelho dobrado? Você acha que é mais uma pregação? Que é mais um louvor? Que é mais uma ajuda? Cada vez que o inferno Vê você se movimentando E vê o projeto de Deus Crescendo dentro de você Ele sabe que os dias Dele estão sendo contados Ele olha e diz Eu não acredito Que ela vai continuar de pé E o céu olha e fala Ela vai gerar O que eu decidi Que ela geraria Você é a pessoa que Deus vai usar Para dar livramento A tua casa inteira Você é a pessoa que Deus vai usar Para dar livramento Ao teu bairro Eu sei que você não se vê Como você é Eu sei que você se sente pequena Porque eu imagino Quando o Joquebede soube Que estava grávida Ela pensa É um filho Mas o céu está olhando E está dizendo Ah garota Eu vou te fazer Uma surpresa tão grande Você não tem noção Da perspectiva de Deus Acerca da tua vida Você não tem noção De como Deus olha para você Ele olha para a tua história Ele olha para o teu passado Ele olha para as histórias Que você viveu E diz Eu quero te dar um projeto Que vai alegrar teu coração Só que enquanto tem alguém Se olhando e dizendo Eu não tenho capacidade Para gerar Porque olha o nível do ataque Que está à minha volta Os homens estavam andando Ao redor das casas Dizendo Onde tiver um filho varão Vai morrer Então enquanto está sendo gerado Dentro dela Algo que Deus quer fazer Ao redor dela Tem um nível de guerra Que está dizendo para ela Que ela não vai conseguir Chegar até o fim Naquele propósito Você precisa entender Que o que está ao teu redor Vai tentar pregar para você Que você não é O que está sendo falado aqui Que você não pode viver O que está sendo pregado aqui O diabo vai querer Tentar te convencer Aí agora na sua mentalidade Dizendo Isso pode acontecer Na irmã que está do lado Na irmã que está do outro Mas em você não E aí você passa Uma vida inteira Dentro da igreja Acreditando num Deus Que pode fazer por todo mundo Menos por você Afinal de contas O que você tem de diferente Para que Deus queira Fazer algo com você Afinal de contas Você conhece as suas falhas Você conhece as suas dificuldades Você sabe onde você fracassa O que tem em você Que possa fazer o olho de Deus Briviar sobre você Mas eu não vim falar Sobre motivos que você tenha Para que Deus te escolha Eu vim falar sobre motivos Que Deus tem para te escolher Ele não te escolhe Porque você é boa Ele te escolhe Porque Ele é bom Ele não te ama Porque você é amável Ele te ama Porque Ele é amor Ele não projeta Sonhos grandes Sobre a tua vida Porque sabe que você é perfeita Ele projeta Porque sabe que Ele é perfeito Eu vim te dizer Que tem mais a ver Com quem Ele é Do que com quem você é Porque o centro do Evangelho Não é você É Ele Cristo em nós A esperança da glória Pegue na mão dessa mulher Que está do seu lado E diga para ela Quando você se permitir Ser amada por quem Ele é Você vai entender A dimensão Do que Ele quer fazer Na tua vida Não olhe para ela E diga Quando você se permitir Não se olhar mais Com o olhar daquele pai Que te abandonou Que te maltratou Fala para ela Porque Jesus está mandando eu falar Porque tem raiz de rejeição No nosso meio Tem sentimento de inferioridade No nosso meio Mulheres que foram traídas Mulheres que foram abandonadas Mulheres que foram deixadas E Deus está dizendo Eu não sou isso Eu quando olhei para você Projetei algo lindo Eu tenho algo grande Para a tua vida Quanto tempo mais? Você vai caminhar no Evangelho Se olhando com o olhar Dos traumas que você viveu Meu Deus Ele está dizendo Eu não sou menina Eu não sou irresponsável Eu jamais empenharia uma palavra E quebraria ela Porque tem gente aqui Que recebeu uma palavra Empenhada Mas ela se quebrou Meu Deus do céu Eu quero pedir As intercessoras dessa casa Que comecem a orar Porque Deus vai visitar A alma de gente Que está aqui Aleluia Tem gente que está aqui Que se não for ela Lutando pelos filhos Pela casa Não tem mais ninguém Para lutar Então você tem a sensação De que é Ou é você sozinha Ou ninguém por você É o Deus do céu Deus te sentou Para te falar Eu não sou os traumas Que você viveu Eu conheço eles E é por causa deles Que eu te trouxe aqui hoje Para te falar Que na área Que mais te machuca É nela Que eu quero te usar Para te dizer Que eu quero pegar A tua história de vergonha E transformar Eu visito essa raiz Que eu te abandona Agora Visita essa raiz De insegurança Aleluia A vida te bateu tanto Você tem medo Até de sonhar alto Eu tenho pé no chão Gabriela Eu sei até onde Eu posso ir Tu vai aprender O que é voar hoje Porque uma mulher Eu vou falar Dizendo isso Para você Minha amiga Uma mulher Para ter coragem De gerar Vendo todas as outras Perdendo o projeto Que gerou Ela tem que estar Muito curada De que Deus fará Por ela Por honra Uma história Que foi escrita Diante dele E eu estou direcionando Para você Porque Deus está me dizendo Acaso eu me esqueço De uma história Construída Diante de mim Porque quando a Bíblia Vai falar sobre Joquebed Ela diz Foi-se uma mulher Da casa de Levi Se casou Com uma mulher Da casa de Levi A Bíblia está dizendo Ela não é uma aventureira Ela tem uma história Ela vem de uma linhagem Talvez alguém conheça A tua vida no hoje Mas Deus conhece A tua história Até aqui Quem te olha Bem arrumada Bem vestida E diz É muito fácil Ser o que ela é Cantar como ela canta Até o que ela tem Mas só tu sabe Quais gigantes Você teve que matar Para ficar de pé Dá medo Gerar neste contexto Dá Porque eu preciso Que você entenda A tua humanidade Vai querer te causar medo Mas o poder de Deus Na tua vida Vai te convidar A colocar o pé Mesmo que você Ainda não veja O chão Gabi Você não tem noção Das ameaças Que estão ao meu redor Eu não tenho mesmo Eu sei das ameaças Que estão ao meu redor E eu vim aqui Te dizer Elas São só ameaças Porque a Bíblia diz E gerou E deu a luz A um filho Não, pega na mão De quem está do teu lado E fala pra ela Não adianta As ameaças Ao teu redor Não vão te impedir De gerar os projetos Que Deus tem pra você Não, você tem que falar Como um profeta Olha nos olhos dela E fala 2022 É o ano da tua vida Fala pra ela Você vai ter coragem De romper Para um novo tempo Você vai se abrir Para novos sonhos Você vai se abrir Para novos projetos Fala pra ela Vai ter palavra De sabedoria Na tua boca Vai ter verdade Nos teus olhos Vai ter instrução Do céu No teu coração Deus está dizendo Eu vou te surpreender Ninguém vai te segurar Eu estou te fazendo livre Para chegar mais longe Gera, Joquebed Senhor, e ameaça Gera Senhor, e os ataques Gera Senhor, e os meus inimigos Gera Senhor, e o que o diabo Está dizendo sobre a minha casa Joquebed Sonha com esta casa Como você falou que seria E pode gerar os profetas Que você falou Que vão ser gerados aí Mas o meu filho está nas drogas Mas gera ele em profecia Porque da maneira como Deus está dizendo O que vai ser É assim que vai ser Eu estou pregando para mulheres Que serão empreendedoras Eu estou pregando para a gente Que vai ligar de novo E vai comprar de novo O que vendia E vai ter coragem De abrir a loja Mais uma vez Eu estou pregando para mulheres Que vão ter coragem De colocar a mão na massa De novo Que vão procurar Sua liderança E vão falar Eu estou de volta Para o trabalho Que eu cumpria Eu larguei Eu perdi tempo Mas eu estou de volta Porque faraó Seus demônios Os opositores Não vão me impedir De gerar Eu estou de volta E eu vou gerar Todos os projetos Que Deus tem comigo Eu declaro Que tu não passarás A vida Impedida De ser quem Deus Te chamou para ser Tu vai ter coragem De abrir as asas Quando o garoto nasce Ela esconde por três meses Só que ela não pode esconder Por muito tempo Ela não pode esconder Por muito tempo Porque ela vai fazer O que ela consegue fazer E é assim mesmo Deus nunca vai exigir Que você coloque a mão Onde você não alcança O que Deus está pedindo Que você faça É aquilo que você pode fazer Deus está te convidando hoje É voltar para o quarto da oração Como você estava um dia O que Deus está te convidando hoje É voltar a falar com Ele Na pia lavando louça Como você fazia E Ele te visitava E as lágrimas rolavam No teu rosto Você não conseguia Nem acabar O que estava fazendo Que Ele está te convidando É largar essa raiz de amargura Que foi colocada aí dentro Essa amargura foi colocada aí Porque o diabo sabe Que quanto mais você se levantar Pior para Ele será Então Ele quer te trancar Num quarto escuro Ele quer te levar A uma depressão Onde ninguém possa te ajudar E eu te trouxe aqui Para te falar Fui eu mesmo Que te trouxe Porque eu não quero Que tu seja refém Das tuas dores Porque o historiador Conta que dava para ouvir O grito das hebreias A quilômetros de distância Porque muitos meninos morreram Então pensa Se Joquebede Entre e desespera E diz Não dá Não tem o que fazer E agora Meu Deus Eu vou me entregar Vou pedir para me matar Logo Não Tu não vai ser refém Das guerras Que estão ao seu redor Nosso Deus Pega na mão Dessa mulher de rosa Que está do seu lado Porque eu estou vendo Deus abrindo a porta De um quarto escuro E tirando ela Esse espírito de morte Não vai ficar lá não Porque o que você pode fazer Você fez Mas onde você não pode Deus está dizendo Eu continuo no controle de tudo Eu sei o que faço Então confia Que eu sou Deus A quem quer Dô vida Quando não quero Não dou Se quero tiro Se quero coloco Sou Deus Aleluia Glória a Senhor E você vai descobrir Quanto maior o nível Da perseguição Ao teu redor Essa perseguição Ao teu redor Só está evidenciando O potencial Do que está sendo gerado Dentro de você Então como profeta Eu gosto de ensinar Pessoas a profetizarem Que a gente vem para o culto Para assistir pregação E esquece Que quem faz o culto Somos nós Como profeta Tu vai pegar na mão Dessa mulher E vai falar para ela Você não tem noção Do que está sendo gerado Dentro de você Fala para ela Eu estou segurando a mão De uma das mulheres Que neste ano Vai ser mais usada Pelo Espírito Santo Fala para ela Eu vou ver Você sendo movimentada Pelo céu Fala para ela Eu vou te ver Tendo visões Revelações Palavras proféticas Diga para ela Você não tem noção Do que está sendo gerado Dentro de você Esse nível de guerra É um aviso De o que está sendo gerado Isso aí é grande demais É grande demais Ei Joquebede Tu vai receber Uma unção de Deus Para romper gigantes Para romper opositores Aleluia Quem é ela? Quem ela pensa Que é Não, não é quem ela pensa É quem Deus pensa Que ela é Vai ter gente Que vai ter que lidar Com a ideia De que foi o teu ventre Que Deus escolheu Alguém vai bater No teu ombro E dizer Me perdoa Porque eu duvidei Da unção Que estava na tua vida Alguém vai pegar Na tua mão E vai dizer Antes de orar por mim Me perdoa Perdoa Porque um dia Eu não acreditei Que você tinha Potencial para isso Mas agora Deus está me mostrando Que foi o teu ventre Que ele quis usar Há uma unção De Deus sendo liberada Aqui E essa unção É a unção De respaldo do céu Deus veio Respaldar profetas Gente que ele escolheu Gente que ele vai usar Mas que alguém duvida Deus está dizendo A terra pode duvidar Mas quando chega A hora De eu fazer acontecer Ninguém te para Ninguém te segura Deixa cair Deixa cair Deixa O Espírito de Deus Está aqui Só quem é ligado Está entendendo Você que é batizada Com o Espírito Santo Falha em novas línguas Alguém vai dizer Me perdoa Porque eu não te ouvi E vai ter que dizer Eu só estou viva Mãe Por causa do teu joelho Meu Deus do céu O que é que é isso? É um peso de glória Sobre nós Onde tiver um profeta Seja cheio agora Está descendo línguas Repartidas como de fogo Agora Tem renovo de Deus No nosso meio Agora Tem gente que entrou Aqui fraquinha Com medo do futuro E Deus está dizendo Eu sou força Na tua vida Agora Amorá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gabriela Qual é a garantia De que o projeto não morre De que o sonho não apaga De que o faraó não vai matar Tem algum amigo soldado? Não Prepara um cesto Detuma ele e coloca o menino dentro Senhor, mas isso não é uma loucura? Não Isso é um caminho que eu estou te abrindo de surpresa Aleluia Mas colocar o garoto no nilo Onde todo mundo morreu é Eu vou fazer o lugar onde todo mundo foi envergonhado Ser o lugar onde o teu nome Vai ser conhecido através da minha vida Na tua vida O que é o nilo, o que é o cesto O que é tudo aquilo Aquilo é um caminho no meio do nada Deus prepara para que uma princesa Se encontre com o projeto que ela gerou Porque enquanto você chora e ninguém vê Enquanto você insiste e ninguém está vendo Enquanto você enxuga as lágrimas Coloca uma maquiagem no rosto Vem para a igreja Dá um sorriso para todo mundo Para que ninguém veja O vendaval que dá a tua vida Deus está preparando caminhos de surpresa Entre você E os lugares que ele levará os teus projetos Então pegue na mão dessa mulher E vira de frente para ela Dois a dois Assim como eu estou fazendo com a minha amiga aqui Vira para ela e diga Hoje Há um caminho de surpresas Colocado diante de ti Um dia você vai entender Tudo que está acontecendo agora Não significa Que Deus te esqueceu Não significa Que Deus te abandonou Ao contrário Ele está te fazendo gerar Quanto mais você é amassado Mais o projeto cresce no ventre E ele está te sendo Cheira Cheira Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Ore por ela Ore, ore Meu Deus é Deus de milagre Deus te promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Enxuga Lágrimas Restaura os corações Tu és a esposa Jesus Canta pra você mesmo entender Lágrimas Restaura os corações Ele cumpre promessas Jesus Enxuga as lágrimas Ele restaura Ele restaura A esperança Ele a revolva Jesus Meu Deus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Ele Ele restaura Jesus Meu Deus Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Esse é quem tu és Me sustenta Esse é quem tu és Esse é quem tu és Esse é quem tu és Eu quero ouvir só os profetas Porque eu tô vendo Deus movimentar profetas aqui Bate a mão na tua cabeça Coloque a outra no teu coração E diga comigo Eu estou sendo preparada Para chegar mais longe Eu estou sendo preparada Para me alegrar em Deus O que eu estou vivendo agora Não vai tirar minha fé Não vai roubar meu equilíbrio Eu recebo Deus A certeza De que eu vou gerar projetos Que o Senhor tem pra mim De que esse ano Vai ser ano de surpresa Quem achava Que eu ia cair Vai ter que dizer Deus é na vida dela Deus é na vida dela Alguém vai ter que dizer Deus é na vida dela Alguém vai te abraçar chorando Só pra te dizer Obrigado por não ter desistido de mim Valeu a pena a tua caminhada Tá descendo força de Deus Vai tomar teus lombos Vai tomar teus artelhos Vai tomar tuas costas A força de Deus Aonde você estiver Se você não fala em mistério Há muito tempo Se você não fala em mistério Há muito tempo O Deus do Renovo Está aqui Deus está levantando Mulheres fortes Gente que vai pegar A espada de volta Falaram de mim Gabriela Me olharam de cara É muito pouco Para você abrir mão Do que Deus quer fazer contigo Só acontece o que Deus autoriza Cadê você no teu lugar? Vai deixar o faraó Ganhar mais espaço O faraó está estufando o peito Na casa de algumas Está dizendo Eu mato quantos eu quiser O faraó está estufando o peito No ministério de algumas E está dizendo Eu atrapalho o quanto eu quiser Mas hoje foi o último dia Mas hoje foi o último dia faraó Essa joquebede vai se erguer Ela vai gerar Vai voltar para o lugar Que é teu Cadê você? Que ainda não é evangélica Ou que já aceitou Jesus Uma vez Mas está distante Ou que até frequenta culto Mas sabe que está mais para lá Do que para cá Largou a espada Precisa voltar hoje Gabriela Eu estou de volta agora Eu quero refazer minha aliança Eu quero abraçar meu chamado de novo Chega Foi minha amiga que me trouxe aqui Gabriela Deixa eu ser bomba Foi tua amiga não Que te trouxe aqui Foi o Senhor Foi lá Te pegou pela mão Te sentou nessa cadeira Só para te falar Eu tenho projetos na tua vida Que são maiores do que você imagina E eu vou te usar De um jeito que você nem tem noção Cadê você? Gabi, eu quero voltar Eu quero refazer minha aliança Eu quero abraçar meu chamado de novo Sai do teu lugar rápido Porque eu quero orar Para você vem aqui na frente com medo Eu estou te esperando aqui Pode vir Eu sei que você está aqui Eu estou te aguardando Vem Gabriela Gabriela, só eu Gabriela, só eu Gabriela, só eu Eu deixei faraó ganhar espaço na minha vida Eu deixei faraó ganhar espaço na minha vida Gabi, você está chamando quem? Eu estou chamando você, você sabe quem? Porque eu sei o que Deus está falando comigo Vem logo Eu não vou porque eu estou com vergonha O que vão pensar de mim? Enquanto você continuar refém da opinião dos outros O seu chamado vai continuar travado Quebrou? Ele conserta Mas tu tem que ter coragem Eu sei que tem gente aqui, Deus está mandando eu chamar eu hoje Pode vir Tem mais gente aqui, eu estou esperando Gabi, tem mais gente? Tem Bera o corredor aí, por favor Glória a Deus Onde está já? Onde está?! Vamos! Eu já vou na igreja, Gabriel Me diz nada Porque o que salva não é religiosidade O que salva é vida com Deus A espada soltou da tua mão Muito tempo tu sabe disso Fica ligado, igreja O faraó te fez desistir dos teus projetos Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho E se teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em seu coração Está causando dúvidas pra ver Jesus Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do tempo Aqui diz a palavra do Deus Sou eu Porque Ele nos arrancou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor E nos transportou para o reino do seu amor